Que mulher é essa? Sou a ANA, sou a artista. Na telenovela, as mulheres à minha volta, não se parecem nada com elas. As minhas avós ensinaram-me estas técnicas quando eu era muito pequenina e é muito curioso porque hoje em dia tenho a felicidade de poder incluí-las no meu processo de trabalho. Tudo isto começa com os desenhos digitais que eu faço e depois passo à fase de preparação do fio, que é uma fase inteiramente feita por elas. São elas que me preparam quilómetros e quilómetros de lãs, cortam nozinhos e portanto tenho muito aqui as mãos delas e isso é super bom conseguir juntar várias gerações e conseguir trabalhar diretamente com as minhas avós neste processo. Eu fiz muito ponto de cruz e isto quer dizer alguma coisa ainda com o ponto de cruz que eu fiz mas eu era diferente, era com a agulha e era no pano. Ela faz isto de outra maneira que eu não fiz mas ainda me faz lembrar os meus tempos. Porque nós no ponto de cruz as linhas já vêm todas aqui tem um berda depois remata-se e este já não é assim. Este tem que saber ao certo os nós que leva e só depois dos nós que estarem feitos é que a gente sabe a quantidade de quilómetros como ela diz, de lã que isto leva. Esta peça é uma peça que vai ter cerca de 5 metros de altura e é uma peça com cerca de 13 mil parafusos e 15 quilómetros de lã e eu vou buscar muitas dessas inspirações não só às minhas avós que me ensinaram as técnicas mas também a pessoas como quem tem me vindo a cruzar como a senhora onde compras lãs, a dona Emília e ela tem muitas revistas e documentos antigos que mostram como é que eram feitos os desenhos à mão como é que são feitos os desenhos tradicionais e acaba por ser uma peça que apesar de ser monocromática eu quis mesmo que ela tivesse algum dinamismo e fui buscar um bocadinho isso à estrutura das escadas está integrada no Festival Baton, que é um festival no feminino, só com mulheres e isso levou-me a pensar que esta peça poderia então ser uma biblioteca das coisas que me inspiram e que são uma referência para mim enquanto mulher e enquanto artista É tudo informatizado mas vai sair tudo da cabeça dela o desenho que sai, é ela que o faz completamente diferente, portanto tem muito mais valor isso acaba por ser uma inspiração e acaba de ser o ponto de partida ou seja, saber as regras para depois as quebrar Mas a preta não entra A baixa não entra não A velha não entra A torta não entra não Enquanto o talento gasta em vão Enquanto o talento gasta em vão A abenção A abenção A abenção A abenção Obrigado.